Bom dia, querido amado, irmão querido, você visitante que aventura estar nos assistindo nesse momento. Tenhamos todos um domingo cheio da presença do Senhor e seja um dia gratificante nas nossas vidas, seja um dia que Deus fale aos nossos corações. Nós estamos iniciando um novo ciclo de estudo, agora baseado no Evangelho de Lucas, a vida de Jesus Cristo, escrita por Lucas. E hoje nós daremos início à primeira lição, chamada Nas Cortinas da História, como se fosse um enredo, abrindo as cortinas, Lucas vai nos conduzir nessa primeira lição, falando algumas coisas interessantes acerca do nascimento de Jesus Cristo. E a nossa lição está baseada nos capítulos 1 e 2 do livro de Lucas. E ao final desse estudo, nós devemos compreender que Jesus se estabeleceu na história e sua presença entre nós é confirmada por fatos e fé. Compreender que Jesus foi conduzido pelo Pai para a obra que viria a realizar para a salvação dos homens. E compreender que ainda hoje o Deus dos impossíveis realiza a sua obra por intermédio dos que esperam nele. E mais ainda, ao final desse estudo, nós devemos nos colocar à disposição de Deus para realizar a obra que ele tem separado para a nossa vida. a obra que ele tem separado por intermédio dos homens. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra, de podermos estar aqui nesse canal discutindo a Tua Palavra, estudando junto, Senhor, com os meus irmãos que irão nos ouvir, nos assistir e poderão ser abençoados pela Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que ela não volta vazia. Deus amado, que nós possamos ser ministros onde quer que estivermos, Pai, no nosso lar, no nosso trabalho. Em todas as situações, nós devemos proferir a verdade contida na Palavra. Falarmos acerca da salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, no entendimento, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir nesse momento e falarmos aquilo que é o desejo, Senhor, do Teu coração para o nosso coração e de todos que estão nos ouvindo nesse momento. Pai, perdoa as nossas limitações, que são tantas, ó Pai, mas o Senhor nos ama com amor tão grande, Senhor, que faz-nos superar essas dificuldades para cumprir a Tua vontade em nossas vidas. Eu te peço isso, te agradeço, crendo, Senhor, que o Teu Espírito vai me auxiliar para a transmissão dessas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui como a palavra nos diz, assim, nas cortinas da história, né? Então, abramos as cortinas da história para Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo como Deus encarnado. Ele não era um homem divinizado e nem um Deus humanizado. Ele era homem-Deus. Diante das primeiras linhas do Evangelho, de Lucas, de 1 a 4, nós vemos uma explanação do cristianismo, uma religião de fatos. E seu conteúdo é afirmado como que fosse fidedigno, quer dizer, verdadeiro. Em síntese, seus pensamentos é que, como cristãos, cremos que Jesus, que se estabeleceu na história, cuja presença em nós, é confirmada pelos fatos e pela fé. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre Lucas, né? Lucas. Lucas, nós não temos dúvida nenhuma de quem escreveu esse livro, né? O autor desse livro, desse Evangelho, né? Era Lucas, chamado Médico Amado. Lá em Colossenses 4, 14, nós vemos isso. Lucas era um médico amado. Ele era um gentio, né? Segundo a tradição, ele nasceu em Antioquia e acompanhou o apóstolo Paulo desde Troade, na segunda viagem missionária, mas permaneceu em Filipos, até que o apóstolo retornasse na sua segunda expedição missionária. Isso, se quiserem conferir, está em Atos 20, verso 6. Eles foram companheiros e amigos até a morte de Paulo, como Paulo mesmo diz lá em 2 Timóteo 4, 11. Paulo referiu-se a ele como seu cooperador, né? Podemos conferir-se em Filemón 24. Lendo ali os versos de 1 a 4, indicam que haveriam outras narrativas escritas por Lucas, né? Então, nós vemos que depois ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, como ele acompanhava fidedignamente escrevendo, como ele era um médico, tinha uma boa escrita, tinha uma boa percepção da situação, ele tinha um livre acesso aos gregos, Então, ele pôde fazer o seu livro, a sua transmissão daquele conhecimento que ele já adquirira e que ele, posteriormente, foi engendrando esse magnífico escrito, que é o livro cujo nome é Lucas. Como o Evangelho leva seu nome, Lucas também produziu uma obra monumental da história do cristianismo, chamada Atos dos Apóstolos. Podem conferir lá em Atos 1 e 2. No Evangelho que leva o seu nome, Lucas narra a missão de Jesus saindo da Galiléia e chegando até Jerusalém. Já no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja segue a sua missão saindo de Jerusalém e indo até os confins da Terra, como lá nós vemos a grande comissão, em Atos 1 e 8. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. Em Atos, temos o caminho da igreja. Juntos, eles formam o caminho da salvação. como o centro de referência sendo Jerusalém. Jesus trata desde o nascimento até Jerusalém. E a igreja saindo de Jerusalém até os confins da Terra. Então, o centro é Jerusalém, o centro dessa cidade. Esse é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Lá ele iria morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão aqui na Terra. É também um ponto de partida do caminho da igreja que prossegue a missão de Jesus até os confins da Terra. Então, nós temos aí uma narrativa de Lucas, desde o nascimento de Jesus até a formação da igreja que vai até os confins da Terra. Essa que é a grande missão aqui de Lucas, passar para, ele escreve a Teófilo. E Teófilo quer dizer aqueles que creem. Aqueles que creem. Então, nós sabemos se Teófilo era uma pessoa, provavelmente sim, mas Teófilo quer dizer aqueles que creem. Então, Lucas escreve para nós também. E Lucas foi resumindo os fatos do nascimento de Jesus com base nos testemunhos que ele convivia com as pessoas. E aí, lendo ele, até a própria mãe de Jesus, ele pega testemunhos. E esse é um fato que foi inferido nos textos bíblicos. Os detalhes que temos não nos deixam dúvida de que Lucas estava com alguém que havia presenciado todos esses acontecimentos. Lucas não presenciou, mas ele transcreve baseado em testemunhos fiéis, aquelas pessoas que conviveram com a situação, que presenciaram os fatos. Então, Lucas escreve, descreve, compila todas essas informações de pessoas que ele tomou como base, de pessoas que conviveram, que viveram, que presenciaram todos esses fatos. E ele, então, como um bom escritor, escreve tudo isso. Aqui encontramos, pela primeira vez, a narrativa de Lucas. O anúncio do nascimento de Jesus nos é apresentado como um rito de chegada de um herdeiro real. Então, Jesus era e é o rei dos reis. E a narrativa dele é uma narrativa que começa de maneira muito simples. O nascimento de Jesus foi de uma forma muito simples. Por isso, entendemos que Jesus herdaria o trono de Davi como cumprimento da promessa feita pelo Senhor a Davi. Lá em 2 Timóteo, em 2 Samuel 7, 12 a 16. Nós podemos ver isso. E conectar Jesus com o rei Davi é o estabelecimento de um vínculo redentivo. Lucas via, no nascimento de Jesus, o cumprimento da esperança de que um descendente de Davi haveria de herdar, de levantar-se, como foi prometido lá em Isaías, Isaías 9, 6 e 7, em Jeremias 2, 3, 5, 6. Havia uma promessa de que da descendência de Davi subiria um que seria o rei dos reis. Jesus é o herdeiro do trono de Davi e seu reinado não terá fim. Destaco que, diferentemente de todos os outros reinos da Terra e as demais utopias, o reino de Deus não virá por esforço ou planificação humana, mas sim acontecerá por causa da manifestação direta do Deus eterno. Deus atua a partir dos lugares mais simples e inusitados. A sua história não é contada a partir de Jerusalém, mas de Nazaré. Nazaré, naquela época, era uma cidadezinha pequena e destituída de grandes coisas. Era uma cidade minúscula, até, de certa forma, mal vista e também achincalhada. Tanto é que, quando disseram que Jesus veio de Nazaré, mas é possível vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas Jesus veio de Nazaré. Jesus é o rei. Seu trono está ocupado nos céus. Como nós podemos ver isso lá em Apocalipse 4, 2, João teve uma visão e viu no trono, Jesus sentado no trono. Ele não entregou o controle da história para ninguém. Ele tem tudo em suas mãos. Ele é o verdadeiro Natal. Natal quer dizer nascimento. Então, tudo foi muito simples no primeiro Natal, isto é, no nascimento de Jesus. Mas o que havia ali era bastante significativo, porque o casal estava junto. Como nós percebemos lá no início, no capítulo 2, nos versos de 1 a 7, nós podemos conferir. Maria, com as suas próprias roupas, ela enfaixa o seu filho, enfaixa com as suas próprias mãos. E, pelo relato do texto, José estava bem ao lado dela. Por quê? Porque, quando houve a época do alistamento, a família veio. José poderia ter vindo sozinho? Sim. Não havia nenhuma lei romana nem judaica que exigia que Maria acompanhasse José no alistamento. Mas, Maria, por amor e por cumprimento da profecia, Jesus nasceria em Belém, lá na região de Efrata, como nós podemos ver isso lá em E5-2, ela acompanhou José. E, chegando lá, a cidade de Jerusalém estava muito cheia e não tinha nenhuma estalagem para eles. Eles procuraram, mas nenhum lugar tinha hospedagem para eles. Então, eles foram procurando e encontraram uma estrebaria. Estrebaria é um lugar onde dormem os animais. Estava lá aquela estrebaria. Sendo que Jesus nasceu naquele local simples, numa estrebaria. E a primeira caminhada dele foi um coxo. Foi um coxo de alimento, uma manjedoura, um coxo de alimento dos animais. E ali nasceu o rei dos reis. E é nesse contexto de simplicidade e precariedade o relato do nascimento de Jesus. E aí ele prossegue. Quando a gente continua lendo, lá no capítulo 2, nós vemos o relato de um canto, canto angelical, ocasião em que os céus invadiram a terra. É uma leitura linda, né? Acompanhe, por favor. E no contexto desse pequeno hino celestial, temos o anúncio da redenção, pois ele nos lembra da nossa constante necessidade da graça de Cristo. E pra gente ficar guardando isso aí, pra gente aprender isso aí, guardar no nosso coração, nossa fé não é constituída por achismos ou especulações. Nós não somos escravos do que alguém viu, mas vemos pelos nossos próprios olhos, né? Porque alguns já viram antes de nós. O escritor C.S. Lewis diz o seguinte, nós devemos acreditar no cristianismo como acreditamos no brilho do sol. Por quê? Nós simplesmente não o vemos, mas porque por meio dele vemos melhor todas as coisas. Quando está de noite, a gente enxerga com precariedade, mas quando os raios do sol vêm, quando o sol se nasce no oriente e começa a clarear, então nós não vemos o raio solar, mas através dele nós podemos vislumbrar todas as coisas com clareza, né? Então nós temos de aprender a olhar o evangelho de Lucas com esses olhos, né? Nós entendermos que, como C.S. Lewis disse, nós devemos acreditar no cristianismo como nos brilhos do sol. Não simplesmente porque o vemos, mas porque por meio dele vemos melhor todas as coisas. Nós não estamos vendo o Espírito Santo, mas por meio dele nós somos impelidos e podemos ser agraciados com coisas maravilhosas, tá? Então o evangelho tem a proposta de não apenas nos informar, mas formar nossa cormovisão com os valores de um Jesus que é Deus, feito de carne e osso, né? E aí na concretude da realidade humana, Jesus nos ajuda a enxergarmos melhor o mundo à nossa volta, tá? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Eu costumo dizer isso lá na EBD presencial, que a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, todas as inquisições, todas as situações. Se nós buscarmos na Bíblia, nós vamos encontrar uma resposta. Você não precisa renunciar à sua inteligência para crer em Jesus, de forma nenhuma. E crer, ao contrário de muitas pessoas que podem pensar, não depende da nossa capacidade, do nosso conhecimento. Crer é fé, né? Na verdade, as armas que combatemos não são carnais, mas tem a serviço de Deus o poder de destruir fortalezas. Essas armas que nós usamos, que nós cremos, ela destrói fortalezas. Ela coloca rei, ela tira rei, ela coloca presidente, ela tira presidente, né? Destruímos raciocínios presunçosos e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. tornamos cativo todo o nosso pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Essa é uma batalha de ideias, a verdade de Deus vencendo as mentiras dos homens. Será que acreditamos no poder de verdade? Será que você acredita que, junto com Deus, você pode destruir qualquer situação adversa? Deus tem o poder, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder no céu e na terra para destruir qualquer barreira. Então, nós sejamos confiantes que Deus tem todo o poder. E nós podemos entender que na simplicidade do nascimento de Jesus, temos de construir nosso estilo de vida igualmente simples. temos de aprender a viver com o que é suficiente. E aí eu pergunto, e quando é que o suficiente será o suficiente? Essa é a questão. A raça humana é insaciável. Quanto mais Ele tem, mais Ele quer. Mas temos que entender que mesmo na simplicidade, Deus está conosco nos fazendo vencer obstáculos. obstáculos, né? E para terminar, né, essa reflexão nessa manhã, esse estudo, nós devemos conhecer que Jesus, que nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz, sem chamar de realmente nada seu, é um apelo ao nosso estilo de vida. Cada vez mais insano e individualista, como eu disse, existe uma necessidade, né, muita gente, o ser humano, de crescer, de ter, de possuir. E nossa vida aqui na Terra é passageira, né? Nós somos aqui, nós somos peregrinos, o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. E Cristo mesmo disse, eu vou, mas vou preparar um lugar. no momento oportuno, no momento que Ele já estiver preparado para nós, nosso caminho, nós vamos subir e vamos morar com Ele eternamente. Essa é a nossa, é o nosso alvo. Não é simplesmente ganhar dinheiro, ter bens, ter posses. Então, não é isso que traz a felicidade. A felicidade é saber que Cristo está conosco e que nós estamos seguindo a sua vontade. Jesus foi um homem pleno de conhecimento. Ele foi integral. E aí, o texto-auro dessa lição, nós vemos lá em Lucas 2,52, que diz assim, e o menino crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, que nós possamos entender verdadeiramente os planos da salvação, nós possamos entender, compreender aquilo que Jesus quer na nossa vida. Nós possamos entender que o nosso plano é seguir a vontade dEle. A Bíblia não condena que a gente tenha posses, mas o grande problema é o amor a essas posses. Nós sabemos através da palavra que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A Bíblia não condena que tenhamos bens. Temos várias pessoas da Bíblia, como Ló, Jó foi rico, Deus tirou e restituiu ele em dobro, Abraão era muito rico, Jacó era rico, enfim, nós tivemos pessoas que tiveram muitos bens, mas nem por isso abandonaram a fé no seu Deus. Nós possamos entender que da mesma forma nós vemos os personagens da Bíblia que passaram por dificuldades e foram vencedores, foram vitoriosos, nós também, apesar das nossas dificuldades, nós cremos que Deus é todo poderoso para nos tornar vencedores. Isso possa servir de alimento para a nossa alma, nós possamos entender que Cristo estando conosco, o Espírito Santo nos conduzindo, conduzindo as nossas vidas, nós somos mais que vencedores, no nome dele, no nome de Jesus. venhamos uma tarde, uma manhã, uma tarde, uma noite, quem estiver vendo a noite, abençoada na presença do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, obrigado, Senhor, por esse momento em que pudemos, ó Pai, estudar uma porção da Tua Palavra, uma pequena parte, Senhor, mas que muito alegre o nosso coração. Sabermos, ó Pai, que nós temos em quem confiar, nós temos um Deus que deu o Seu Filho para morrer no meu lugar, para que eu possa ser redimido, para que eu pudesse ser salvo através da vida dele que veio, sofreu, morreu, mas ressuscitou, Ele vivo está. Nesse momento, Ele olha por nós, Ele cuida de nós e Ele deixou aqui, Senhor, uma representante, porque Deus é Pai, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo é a maternidade. E o Espírito Santo está aqui conosco, Senhor, convivendo conosco, orientando, capacitando, instruindo, dirigindo. Essa é a nossa certeza, que Deus está conosco em todos os momentos. assim como diz a palavra, e estareis convosco até os últimos dias. Então, Deus, essa é a certeza que temos, que temos um Deus que podemos, que pode, cuida de nós, que nós podemos confiar, porque Ele é fiel, que o Senhor é digno. Pai, perdoa as nossas limitações, complementa, Senhor, no coração de cada um que ouviu essa mensagem, essa porção da tua mensagem, complementa aquilo que não foi dito e que o coração nosso, Senhor, possa estar feliz, relutante, Senhor, cheio de graça, cheio de amor e alegria. Dá-nos a paz que só o Senhor pode dar. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor.